Olá, você vai ver nessa edição. Interage TCE 22 chega a 100% dos municípios de Mato Grosso. Capacitação, o controle interno e as controladorias municipais chega a terceira turma. Feira Arte, Café e Prosa é realizada pela Corte de Contas com sucesso de público. Os detalhes agora no TCE Notícias. Com a realização da sexta edição do Interage TCE 22, o Tribunal de Contas de Mato Grosso concluiu o primeiro ciclo do programa que institucionalizou o diálogo entre o órgão de controle externo e os agentes públicos municipais, chegando a 141 cidades matogrossenses e cumprindo 100% de mais uma meta da gestão do presidente José Carlos Novelli. Veja. Na última edição do Interage TCE 22, o conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto se reuniu com prefeitos e demais agentes públicos de 22 municípios do estado. O diálogo aberto e produtivo teve o objetivo de tirar as principais dúvidas quando o assunto é a administração pública municipal. O que nós queremos é como não errar. Ninguém, nenhum conselheiro quer fazer uma ação punitiva com os prefeitos. Nós queremos é que todas as contas sejam aprovadas, mas para isso precisamos nos aproximar, por isso interage. Nas palestras, os temas que estão no dia a dia da gestão, mudanças na legislação, novas práticas na condução da coisa pública. Junto com o nosso Tribunal de Contas, os especialistas daqui vão dizer ao nosso povo, aos nossos colaboradores, o que tem que ser feito para que as contas fiquem ajustadas em dias. Tenho a certeza que com essa participação aqui, com a minha equipe que está aqui da prefeitura, a gente sai daqui com muito mais informações e que a gente possa fazer um trabalho melhor ainda para atender a nossa população. Até quem já tem experiência, entende que o aprendizado é um processo contínuo. Muito importante a gente cada vez querer aprender mais, principalmente quando a gente está no lugar certo. E aqui no Tribunal de Contas, onde a gente pode ter mais orientações, tirar dúvidas, porque afinal, prefeito que tem boa intenção, ele sempre busca inovar e andar no caminho certo. Muito importante a gente estar participando, estar aprendendo para que a gente, cada vez as nossas contas não tenha problema e seja aprovada com sucesso. Nós, que somos municípios distantes da capital, temos mais dificuldade de acesso, todas as informações, elas valem para melhorar nossa gestão, aprimorar os procedimentos e evitar erros. Essa atuação do Tribunal de Contas, junto aos municípios, tem um único objetivo, possibilitar que a gestão pública seja bem sucedida. Para nós é um ganho, né, que nós vamos escolher no futuro o município, né, levar uma gestão séria, uma gestão transparente e o Tribunal de Contas veio para nos orientar, nos ajudar. Além de interagir, de conhecer o Tribunal de Contas, o conselheiro conhecer os prefeitos, as equipes já começam a mostrar isso na prática, ganho de conhecimento. O Tribunal de Contas faz um trabalho preventivo, orientativo, né, então cada conselheiro tomando essa iniciativa, com certeza, nós teremos muito melhor gestão do dinheiro público por parte de todos os prefeitos. Esse é o sexto encontro em que um conselheiro relator abre diálogo com os municípios que estão sob a relatoria dele. Com a finalização dessa edição do Interagir TCE 22, mais uma meta da atual gestão do Tribunal de Contas está sendo cumprida. Isso tudo vem contribuir muito para que a gestão pública mantugrossense seja eficiente, eficaz, efetiva e leve serviços de qualidade para o cidadão. A capacitação, o controle interno e as controladorias municipais chegou à terceira turma. O objetivo do curso foi contribuir para a evolução técnica dos controladores dos poderes executivo e legislativo de todos os 141 municípios do Estado. Confira. Dando andamento ao projeto de aperfeiçoamento dos serviços públicos de câmaras de vereadores e prefeituras, o Tribunal de Contas de Mato Grosso promoveu mais uma vez o curso Controle Interno e as Controladorias Municipais. Já na terceira turma, essa capacitação tem o objetivo de contribuir para a evolução técnica dos trabalhos dos controladores internos, lotados nos poderes executivo e legislativo de 30 municípios. Uma forma de fazer com que o controlador interno não seja aquele elemento investigativo dentro do município, mas sim aquele que colabora com a gestão pública, com o seu gestor, para que os erros sejam evitados, que as políticas públicas, quando você evita erros, também são melhores executadas. A capacitação foi ministrada pelo Auditor Federal de Finanças e Controle, da Controladoria Geral da União, Cleberson Souza, que diante dos quase 50 participantes, pôde aprofundar sobre os padrões internacionais de auditoria, qualificando a execução dos trabalhos dos gestores municipais. O propósito aqui é que o auditor, com esse conhecimento, com essa nova forma de atuação, que ele possa agregar valor, melhorar os processos das organizações municipais em benefício do cidadão. Com uma atuação mais eficiente da auditoria interna, os recursos serão aplicados de forma mais eficiente, resultando em merenda escolar, medicamentos, asfalto, contratações de qualidade, execução dos recursos públicos com mais qualidade. Com estudos de casos e exercícios práticos, um passo a passo sobre o processo de auditoria no contexto do setor público foi repassado aos presentes, indo desde o planejamento individual até o monitoramento. Tudo isso com o objetivo de assegurar uma nova forma de atuação, mais eficaz na gestão dos recursos públicos. Todo aperfeiçoamento, a gente precisa se capacitar cada vez mais, justamente para acompanhar as mudanças que vêm ocorrendo. E assim poder auxiliar a nossa gestão, para poder fornecer cada vez serviços melhores à comunidade. A gente que mora no interior, é complicado ampliar o conhecimento. E essa oportunidade é ímpar para a gente. É difícil deslocar, mas o retorno depois para o nosso trabalho é gratificante. Servidores do TCE tiveram uma oportunidade de expor e consumir produtos gastronômicos e artesanais durante a feira Arte, Café e Prosa, promovida pelo órgão de controle. Acompanhe como foi. Foi um mês recheado de Arte, Café e Prosa, nome escolhido e que representa muito bem como foi a feira realizada nas dependências do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho, da Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas do TCE de Mato Grosso. Uma oportunidade para os servidores, colaboradores e expositores em geral e que também são microempreendedores. É o caso do colaborador Weber Fraga, que lançou os quitutes da comadre Sebastiana. Ainda tiveram os bolinhos de queijo da servidora Wanda e as delícias a feto de vó da dona Cida. Essa feira veio como um grande espaço para a gente demonstrar o nosso trabalho, porque a gastronomia também é uma arte. Para nós, como experiência, como foi a primeira vez, foi muito gratificante porque nós fizemos uma quantidade para dois dias, para participar dos dois dias da feira. Mas foi tanto sucesso que nós vendemos tudo num dia só. Estou muito feliz de estar aqui, espero que eu continue sendo convidada. E foi assim mesmo. Uma feira segmentada apresentou um pouco de tudo. cosméticos, artesanatos, gastronomia, inclusive regional, roupas, sapatos, semijóias e muito mais. É uma oportunidade de apresentar o nosso trabalho que é mais nas formas digitais, internet, nas mídias, então já ajuda bastante. Quem veio conferir também gostou. Há exemplo do conselheiro Sérgio Ricardo. E teve quem saiu da feira de mão cheia. Já aproveitei e estou levando para casa um docinho, né? Para a gente tem bastante variedade, né? Bastante salgadinho, queijo, rapadura. Então, eu estou garantindo a mim e estou levando. Peças de encher os olhos, lindas. E após quatro semanas, com dezenas de expositores e centenas de produtos vendidos, pode-se dizer que a feira foi um sucesso. E com essa iniciativa, outras edições deverão ocorrer. Diante do sucesso dessa, nós vamos continuar com essa temática. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube, em TCE Mato Grosso. Até mais!